Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre pólipos intestinais. O que foi que me induziu a fazer este vídeo hoje aqui na clínica? Hoje eu vi aproximadamente 18 exames de videocoronoscopia de pacientes que fizeram este exame comigo e me trouxeram. E aproximadamente hoje foi um caso um pouco atípico, porque 15 exames desses as pessoas tinham pólipos e destes 15, 5 deles além dos pólipos estavam com câncer de intestino. E cada vez mais nós temos observado essa frequência do aumento do número de pólipos no intestino. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre estes pólipos. Os pólipos nada mais são do que algumas verruguinhas, parece uma verruguinha. É o termo que eu uso no popular para o paciente ou para o familiar poder entender antes de eu estar com as fotos nas mãos, depois que eu faço o exame e digo, olha, está com 3 pólipos, está com 12 pólipos, está com 15 pólipos. O pólipo é uma verruguinha, que dá desde o reto, em todo o intestino grosso ele pode estar distribuído. Os tipos de pólipos, os mais comuns deles são dois tipos, os adenomas e os pólipos hiperplásicos. Existem, obviamente, outros tipos de pólipos, são os pólipos serrilhados, os pólipos carcinoides, os pólipos tumorais. Existem muitos outros tipos, mas eu quero me ater no que é mais comum, que é mais frequente, que é o que interessa para o público leigo. Se eu estivesse falando para o público, para especialistas, eu ia entrar nos detalhes, nos tipos de pólipos incomuns, mas para você o que interessa são os pólipos, os mais comuns. Os adenomas, eles se dividem em adenoma tubular, adenoma túbulo-viloso e adenoma viloso. Todo adenoma tem dentro da histologia, dentro da patologia, dentro de uma coisa chamada displasia. Às vezes a pessoa tem um adenoma tubular ou viloso, tubulo-viloso, vem escrito com presença de displasia. E às vezes o paciente se assusta um pouco e eu digo não. Então, todo adenoma tem displasia. Tem displasia de baixo grau, que é a melhor displasia. Tem a displasia de grau moderado. E tem a displasia de alto grau. Displasia de alto grau, quanto mais disca é a displasia de alto grau, quer dizer maior a proximidade do tumor. Todos esses três pólipos que eu citei, pólipo tubular, túbulo-viloso e viloso, tudo são pólipos benignos, parte desse pressuposto. Só que o melhor deles, o mais benigno deles, o que mais se distancia do tumor é o tubular. O túbulo-viloso é o intermediário e o viloso continua sendo um pólipo benigno, porém é um pólipo que ele é mais próximo de acontecer uma transformação para o adenocarcinoma, que é o câncer de intestino. Então, quando você retira o pólipo e vem o adenoma, você tem que ver qual é o tipo e qual é o tipo de displasia. Então, o tubular é o melhor dele e a displasia de baixo grau é o melhor tipo de adenoma. E o pior tipo de adenoma é o adenoma viloso com uma displasia de alto grau, que eu até digo para os pacientes quando tem um adenoma tubular viloso com uma displasia de alto grau. Às vezes já pode ter dentro do núcleo um tipo de tumor, algum tipo de adenocarcinoma, que como a biópsia só pega a parte superficial, não pega. Às vezes tem que fazer um acompanhamento um pouco mais de perto para ver se não tem que fazer alguma restrição de algum segmento do intestino. E existem os pólipos, os hiperplásicos, que são os pólipos totalmente benignos, pólipos que não têm muita relação com o adenocarcinoma, com a transformação em câncer, mas que também, de tempo em tempo, vale a pena fazer algumas biópsias, algumas resecções para a gente poder ver se continuam sendo pólipos hiperplásicos. Mas, talvez o mais importante do vídeo não seria explicar sobre esse tipo desses pólipos. Novamente, o meu objetivo principal, que quase tudo que é vídeo que eu falo sobre o intestino, eu tento convergir para isso, porque o meu objetivo aqui é falar e divulgar isso, porque como tem pouco colo proctologista, tem pouca informação sobre isso, e é por isso que está explodindo câncer de intestino para tudo que é lado, e as pessoas vão dizendo, mas nunca ninguém me orientou, nunca ninguém me disse. Então, nós aqui no Planeta Intestino estamos aqui para lhe orientar. Pólipo não dá sintoma nenhum. Você pode estar com 50 pólipos dentro do seu abdome, do seu intestino, e não estar sentindo nada. Não espere você sentir algo para procurar fazer o exame da videocolonoscopia. Quando você estiver sentindo algo por causa do pólipo, quer dizer que ele já passou pelo processo de displasia e chegou num adenocarcinoma. Então, a minha orientação para todos atualmente é 45 anos para todo mundo. Faça o seu primeiro videocolonoscopia, o seu primeiro exame de intestino com um especialista, faça em ambiente hospitalar e faça com a presença de anestesista. Não faça apenas com uma simples sedação que não tenha presença de anestesista. Isso é o ideal e o perfeito para a segurança do seu exame e também para poder ressecar essas verruguinhas e esses pólipos. Pólipo não sangra, pólipo não dá dor, pólipo não estufa, pólipo não dá diarreia, pólipo não tranque intestino, a não ser que o pólipo esteja muito grande e possivelmente já terá com uma displasia avançada. Então, procure fazer o seu exame da sua videocolonoscopia. E para finalizar o vídeo, eu vou dar uma orientaçãozinha, algo bem novo, algo bem moderno, que está sendo falado em congressos, tudo. Tem um vídeo que diz por que eu uso probióticos aqui no YouTube. Sugiro você ver, quem não vê assista. Estão chegando a uma conclusão que pessoas que fazem reposição de probióticos e tem a presença de pólipos, que o probiótico agiria na estrutura molecular deste pólipo, dificultando esse processo de displasia até o adenocarcinoma. Ou seja, prevenindo a transformação do pólipo para o câncer. Isso ainda é algo muito novo, algo ainda um pouco, eu diria, experimental, mas como não existem contra-indicações para o uso do probióticos, é algo a ser pensado. Eu agradeço mais uma atenção de todos, da nossa grande assistência em todas as partes do Brasil e do mundo. Temos cada vez mais pessoas da Europa, da parte da Alemanha, da parte de Portugal, da Espanha. Temos muitas pessoas na África, da parte de Angola, da África do Sul que tem entrado em contato conosco. Temos muitas pessoas lá do Japão que tem entrado também em contato conosco, que é um grande prazer para nós. Eu convidaria você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. É só clicar no botãozinho de inscrever-se. E se você quiser também curtir, aqui colocar o legal aí, seria também importante para o nosso canal Paleta Intestino. E tem um sininho aí que se você clicar, você vai acionar, aí você vai receber em primeira mão um aviso que nós estamos com um vídeo novo no nosso canal. E até o próximo vídeo.